Caminhoneiros completam nesta segunda-feira 15 dias de greve na Espanha. Os profissionais cobram uma série de melhorias trabalhistas diante do aumento dos preços dos combustíveis. O porta-voz da Plataforma Nacional de Defesa do Transporte Rodoviário, Manuel Hernandes, pediu uma nova reunião com a ministra Raquel Sanches para destravar o problema dos contratos abaixo do custo. Após 15 dias de paralisação e diversos protestos, Hernandes insistiu que custa mais caro para pequenos transportadores trabalhar do que estar parado. Na sua opinião, o transporte na Espanha é bem pago pelos consumidores, mas as grandes empresas de logística e que vendem carga ficam com até 50% do preço do transporte. Importantes empresas alimentícias paralisaram as fábricas devido à interrupção no fornecimento de leite e na transferência do produto final. O setor automotivo já registrava problemas, como a falta de semicondutores antes mesmo da guerra na Ucrânia. E a greve dos transportadores agravou a situação atual do segmento.